Música Sei é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmesim, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te rever, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos, que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmesim, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje o meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te reer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos, que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Deus é o Senhor Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor Você é o 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 vencedor